Fala povo! Hoje vocês vão conhecer um suporte de café um pouco diferente. Olha só, vou tirar do meu bolso, hein? É isso aqui. E pra você que não me conhece, eu me chamo Gabriel Barros, sou barista e instrutor, consultor de cafeterias e fundador do Instagram Piradas por Café. Seja bem-vindo ou bem-vinda, pegue sua xícara de café, senta aí e bora trocar uma ideia. E não sei se vocês chegaram a ver, seja aqui, eu não lembro se eu coloquei no short isso aqui por conta do tamanho, mas lá no meu Instagram eu recebi uma caixa há um tempinho já da Hershey's junto com a Daiso. A Daiso, pra quem não conhece, é uma loja japonesa, né, que veio pro Brasil e tem um monte de coisa, infinitas coisas, seja coisa pra casa, produto pra jardinagem, café. Então, cara, tem muita opção lá. Eu já vou deixar o link aqui embaixo, tanto da loja, quanto desse suporte aqui, pra caso vocês tenham interesse, mas assistam o vídeo até o final, que ele tem aí um espróis e contra que vocês precisam saber. E sim, isso aqui é um porta-filtro, cara, que é algo mais portátil do que isso. Pelo que eu me lembro, ele tem aí 10cm de altura pra 10cm de largura e apenas 2 de profundidade. Acho que é isso. Pesa aí 0,0.4kg, é muito levinho. E pra usar isso aqui é muito fácil. Então se liga. Tá vendo que ele tem uma base aqui, tipo 3 orelhas? Você vai simplesmente tirar essa base e vira um porta-filtro bonitinho, charmosinho, né? Você pode colocar direto aí na sua caneca, na sua xícara e passar o café. Óbvio, né, gente? Você vai precisar de um filtro pra poder colocar o seu café aqui e fazer a filtragem. E já digo pra vocês, calma aí. É bom que seja um filtro 0,1, formato cônico 0,1. Claro, sempre vai ter alguém que vai conseguir fazer uma gambiarra e um origami bizarro pra caber aqui. Mas o ideal é que seja um 0,1. Eu tentei fazer com um 0,2, porque ele fica muito grande, fica muita coisa pra fora. Fica ruim até de você jogar água, passar o café. Sim, dá pra se virar? Dá, mas o ideal, 0,1. E assim, o ponto positivo dele é que ele é muito leve, muito portátil, dá pra você levar pra qualquer lugar. Então, assim, pra você que gosta de fazer cafés em trilhas, em lugares outdoors, que a gente chama, né? Fora de casa, na praia, que seja. Cara, é uma mão na roda, que é muito leve, ocupa pouquíssimo espaço. Você viu que eu tirei do meu bolso aqui. Então, é muito bom pra esse tipo de coisa. O ponto negativo é que, mesmo sendo o filtro 0,1, vocês vão ver no vídeo que eu vou passar pra vocês, na hora de fazer o café, ele não encaixa direitinho, ele tem um formato ali que fica um negócio meio desencaixado. Quando você passa água pra escaldar o filtro, ele melhora um pouco, mas ainda assim, fica um negócio meio que, sabe, não foi feito pra isso? Então, talvez melhorar o formato também. E não, isso não é uma propaganda da Daiso, tá? Tanto é que eu vou falar aqui até de um concorrente deles, que é o da Aram. Foi a Aram que meio que começou com esse estilo aqui de porta-filtro. Eu vou colocar a imagem aqui, ou um vídeo, pra vocês verem. E eu ia te falar que o da Aram é bem melhor, por conta do seu formato, do seu design. Ele foi melhor pensado. Cara, tudo o da Aram foi feito com carinho. Se vocês não conhecem, vou colocar o link na descrição também. Eles têm uma cafeteira manual de expresso, que é a coisa mais linda do mundo. É o meu sonho de consumo. Quem sabe um dia eu não consigo trazer um review aqui pra vocês. Então, mas chega de papo. Vamos fazer um café aqui no porta-filtro. Ah, eles chamam lá de suporte na loja, tá? Caso vocês não acham. Suporte dobrável de passar café. Uma coisa assim. Ou gotejador dobrável. Também tem essas duas informações lá, tá? E pra isso, pra fazer o café aqui, eu vou usar o meu maravilhoso e querido caramelinho da Saga Coffee. Agora sim é patrocinar. Deixa eu virar aqui. A tampinha tá ficando na frente da... Vou botar aqui. Será isso? Isso aqui é um moca, tá? O café deles é um moca. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. O moca é esse café mais... Esse grão de café mais arredondadinho, tá vendo? E, cara, a torre tá super homogênea. Tá bem legal. Você tá vendo que a gente tá meio de improviso, né? Levantei, falei do lado da câmera. É isso aí. Vão que vão. E, cara, um café super doce também. Da Saga Coffee. É o segundo preferido meu. O meu primeiro preferido é o Chocolatudo. Já falei isso em vários lugares. Ele é o café mais doce que eu já tomei na vida. Inclusive, tem alguns seguidores que compraram por causa dessa informação e já vieram me dar um ótimo feedback. Eu fico muito feliz quando eu acerto na indicação pra vocês. Vocês gostam. Porque, cara, a gente tá aqui pra isso, né? Pra fazer com que as pessoas conheçam o melhor de cafés e bebam o melhor de cafés em casa. Então, Saga Coffee, ó. Finalização suave, doce. Acidez prazerosa. Corpo cremoso. Sensorial de caramelo. Né? O que a gente quer é ter um café docinho todo dia de manhã. Cara, esse aqui. Sensacional. E a minha receita vai ser de 15 gramas de café pra 200 ml de água. Então, bora. Ah, eu vou fazer numa moagem média fina. E a minha receita vai ser de 15 gramas de café pra 200 ml de água. E é isso aí, galera. Acabei de fazer aqui o meu Saga Coffee. Olha a cor desse café, pelo amor de Deus, né? Uma delícia. Eu vou deixar o Instagram e o site deles aqui na descrição, caso vocês queiram adquirir. Minha dica pessoal fica entre caramelin e chocolatudo. Se você gosta de sabores mais exóticos, eles também tem um frutado, que é excelente. Já deixei esfriar um pouquinho pra gente sentir bem o sabor. Vamos lá. Nossa, cara, esse café é sensacional. De manhã parece que te dá um abraço, assim, sabe? E hoje é tarde de manhã nesse momento da gravação. São nem oito horas ainda. Então, excelente. Calma, meu amigo. Nossa, tem uma doçura incrível também. Mas galera, então. Vocês conseguiram ver aí no vídeo que várias vezes o filtro deu uma bambeada ali enquanto tava fazendo café, né? Então isso comprova aí o meu ponto negativo de que não encaixa bem. E esse filtro não é o filtro da Daiso, não. Esse filtro é o filtro da Rario, tá? Então, assim, é um bom filtro. Um filtro de qualidade. Você vê que até aqui do lado, ó, vocês conseguem ver que ele não tá totalmente encaixado. Então tem esse problema. Mas, cara, é um porta-filtro de menos de R$15, tá? Acho que tá R$12,99 na data desse vídeo. Se quiser levar pra onde você for, né? Aí fora de casa, pra uma praia, como eu falei. Puts, vale bastante a pena. Mesmo que você tenha esse incômodozinho, sai café. Isso é um fato. Então, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo com esse método curioso. Eu tenho mais um método curioso que eu já fiz um Reels com ele. Que eu vou trazer pra vocês também, tá? Se vocês conhecerem outros métodos curiosos, me mandem um direct no Instagram ou comente aqui embaixo. E, sei lá, me passa o link. A gente troca uma ideia e você me passa o link pra eu ver se eu consigo trazer aqui porque eu acho legal esses métodos curiosos aí de fazer café. Principalmente sendo acessível, né? Que aí vocês podem ter em casa também. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar para seus amigos e amigas que amam métodos curiosos. Se inscreva nesse canal, ative o sininho pra não perder os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.